Olá, senhoras e senhores do canal Tempo em Dinheiro. Vamos mais um boletim das condições do tempo aí para o Brasil como um todo, né? Começando a semana com frio na região sul e na região sudeste, né? Também temperaturas baixas em ambas as regiões. Temperatura mínima hoje a menor do Brasil foi 0,3 graus negativo lá em General Carneiro, no sul do Paraná. E também teve 1,6 grau lá em Camando Caia, lá na Serra do Sul de Minas Gerais. Vamos ver nesse mapa aí agora que é exatamente a condição da possível formação de jada para amanhã, para terça-feira, né? Nas regiões ali da Serra de Santa Catarina e também no nordeste do Rio Grande do Sul e também no sul do Paraná, né? Ainda continuam condições de formação de jada. Temperaturas baixas ainda, né? O frio deve permanecer durante a semana ainda na região sul e na região sudeste. Vai ficar meio estacionário, né? Temperaturas baixas durante a semana. E também ali na parte sul de Minas Gerais, nas partes altas, né? Na Serra de Minas e na Serra da Mantiqueira. Também temperaturas baixas aí nessa faixa aí de 2, 3, 4 graus. Também com formações de jadas fracas em algumas localidades, né? A região do café de Minas também, do sul de Minas, está toda com temperaturas baixas, mas dentro, praticamente dentro das condições normais, sem impacto para o café. Temperaturas que variam mais ou menos de 7 até 10 graus, né? Então não tem problema nenhum para o café. Vamos ver no próximo mapa agora, que é exatamente, vamos falar sobre o EUNIL. E antes de falar sobre a condição ali aí, sobre a possível formação do EUNIL, perdão, as condições de chuvas aí até amanhã, vai ficar mais concentrada, resumida, não mais para o Mato Piba, parte do interior do Nordeste e na região Norte, né? Então boas chuvas para o Mato Piba, pelo menos ainda até amanhã, né? E tem chovido bem ali em várias áreas do Maranhão também, nesse final de semana. Nesse mapa aí agora, exatamente as anomalias de temperatura da superfície do mar, do Oceano Pacífico Equatorial, nos mostra aí a bacia do Pacífico todinho, né? Já aquecida, né? Com temperaturas, por exemplo, ali na costa da América do Sul, do Equador e do Peru, temperaturas de até 3 graus acima do normal. 3 graus ali de anomalia positiva, significa dizer, se a média da temperatura é 26 graus, ali na região está com 29 graus. Nessa área retangular, é a área exatamente do EUNIL 3 e 4, né? É a área onde tem influência do clima do Brasil, né? Mas a gente vê que também essa área já está praticamente toda aquecida, né? Em torno de 0,3, 0,4 graus acima do normal, né? Quando essa área estiver com a média dentro da área de 0,5 graus acima do normal, aí está estabelecido o fenômeno EUNIL, né? Isso é estabelecido, esse índice pela lua, né? No momento aí nós estamos com o EUNIL chamado tal do EUNIL MODOC, né? Que é exatamente o EUNIL que ocorre ali na costa da América do Sul, onde tem influência muito para o Equador e para o Peru. Mas vê que a evolução das temperaturas da superfície do mar tem se evoluído bastante aí, praticamente nos últimos dois meses. Vamos ver o próximo mapa agora, que é também aí exatamente sobre a previsão da evolução desse fenômeno EUNIL, né? Ou seja, a evolução das temperaturas da superfície do mar, pela frente o que deve acontecer, né? Então a gente vê nesse mapa aí agora, que é exatamente agora no início de maio, né? Atualizado pela NOA, nos mostra aí, por exemplo, a primeira barra ali que é AMJ, abril, maio e junho, né? A barra em cinza diz que é 60% de ter a condição de neutralidade. E a barra vermelha diz que é algo de 40% para ter a condição do fenômeno EUNIL durante esse trimestre agora, né? Abril, maio e junho. Nós estamos em maio, então provavelmente aí do final de maio para junho deve começar esse EUNIL. Quando a gente vai mais pela frente ali, no próximo trimestre, maio, junho e julho, aí a gente vê que já dá um pulo muito grande, né? A condição do EUNIL passa de 40% para 81%, né? E a condição de neutralidade cai de 62%, mais ou menos, cai para algo de 18%. A gente vê que no próximo trimestre aí, maio, junho e junho, ou seja, agora meados do mês, deve realmente estar concretizado o EUNIL. E aí a gente vê que no decorrer do segundo semestre do ano, todinho, né? De 2023, a condição somente dá alta probabilidade de 90% da condição do fenômeno EUNIL. E significa que a gente pode ter realmente um EUNIL aí muito forte, né? Um EUNIL muito forte aí durante a primavera e verão deste ano. E isso pode acarretar exatamente excesso de chuva, né? Muita chuva temporária, chuvas em excesso, período muito chuvoso na região sul do Brasil, na Argentina com o Paraguai. E também condição no próximo período chuvoso, início do próximo ano, né? Redução de chuva muito considerado, né? Para a região norte do Brasil e também condição de seca para a região nordeste do Brasil. Isso não é bom no lado da agricultura, lá do Mato Piba, né? Então, o Mato Piba tem uma condição aí de sofrer com perdas agrícolas com o fenômeno EUNIL, né? Por outro lado, para a região sul é bom, né? Vai ter, favorece uma boa produtividade, uma boa produção agrícola. Mas, porém, a gente chama atenção no período da colheta, né? Se tiver, quando chegar o período da colheta, com o fenômeno EUNIL, se vai estar estabelecido o período com muita chuva, né? Isso a gente só pode ver isso pela frente, mais ainda, né? Mas aí é uma alta probabilidade disso acontecer, o período da colheta com chuva na região sul do Brasil, que também não é bom, né? Devido à perda da qualidade do produto, da qualidade do grão. São essas as informações que a gente tem para os senhores hoje. E também o EUNIL, né? Pode favorecer também perdas agrícolas na Bahia, na região de Luiz Eduardo Magalhães, com barreiras também, né? No próximo período chuvoso, né? Final do ano para o início do próximo ano. São essas informações que a gente tem para os senhores hoje. Esperamos nos encontrar no boletim de amanhã. ...